Fala, pessoal. O UOL acabou de publicar uma matéria dizendo que eu tive uma evolução patrimonial de 432%. Eles fazem isso pra dar a entender que o Eduardo Bolsonaro tá em algum escândalo de corrupção, que tá mamando alguma coisinha aqui a colar. Só que, na verdade, é claro que a minha evolução patrimonial foi grande, porque o meu salário, depois que eu fui eleito, aumentou e muito. E o que eles não contam pra você também é o seguinte. Isso tudo deve-se, basicamente, à compra de um apartamento. Um apartamento que eu financiei 80% na Caixa Econômica Federal, como a maioria dos brasileiros fazem quando querem comprar um apartamento. E detalhe, eu tenho 40 anos pra pagar. Mas o que o UOL faz? Pega tudo isso, joga na minha conta, como se eu tivesse pago à vista esse apartamento, e depois é o que me explique. Então, só pra dizer pra vocês que eu agradeço muito a crítica, mas para porque já tá ficando feio. De repente, se eu tivesse invadindo o apartamento dos outros, com certeza eu estaria aí tendo a simpatia dos senhores. Mas eu prefiro ter a vida honesta, não colocar o meu patrimônio em nome de laranja, como é comum muito político fazer, pra colocar uma declaração bem pequenininha junto ao TSE, e botar minha cabeça no travesseirinho e dormir tranquilo. No mais, se tiver algum escândalo de corrupção, alguma coisa, a PGR tá aí e vai fazer muito gosto da denúncia de vocês. Beleza? Um abraço, pessoal. Fica com Deus.